O aperto de mãos entre esses dois grandes incentivadores do esporte é para mostrar que o grupo GHC de Handball e a Federação Piauiense de Luta Olímpica caminharão juntos daqui para frente, com o objetivo de fortalecer as duas modalidades olímpicas no estado. A união de forças, um trabalho que já é consolidado no estado do Piauí, que é o trabalho do Juliano dentro da associação, e o wrestling que vem crescendo, principalmente pós pandemia, o número de praticantes, e acho que juntar duas modalidades que são olímpicas, que tem um respaldo, que tem uma história também a nível mundial, trazendo aqui para a nossa realidade, tanto na cidade de Teresina como no estado do Piauí, isso é uma oportunidade de agregar e dar mais oportunidades para crianças e adolescentes do nosso estado. Vamos formar parcerias, conhecimentos, desenvolver ainda mais os nossos esportes, que a gente possa cada vez mais consolidar e melhorar esses dois esportes, para que o esporte amador do estado do Piauí cresça, evolua, tenha resultados excelentes, satisfatórios a nível nacional e também em nível internacional. Os atletas Alex e Sueli, que fazem parte da Luta Olímpica, aprovaram a integração dos dois grupos. Essa junção pode trazer mais visibilidade para o esporte, porque o esporte ainda é um pouco pequeno no Piauí, então acho que pode também ajudar a gente a aprimorar nossos recursos, patrocínios e etc. Também podemos ajudar os atletas a ter mais resultados. A gente fazendo essa parceria, vamos conseguir sim, mais um público, para ser uma galera atleta, tanto crianças como adolescentes, pré-adolescentes, e quem sabe adultos, né? Às vezes vem de outros esportes, tem muita gente que vem do jiu-jitsu, o wrestling me ajuda muito com o jiu-jitsu, galera que vem do judô. Eu, por exemplo, vim do judô. No caso da gente, vem do judô. Tem seis anos de judô também, e aí eu fui no wrestling, e aí se adaptei e gostei. O Luiz Guilherme também concorda, e acredita no crescimento que as duas modalidades terão. A Wesley, ela é uma parceria que já vem de 2021, trabalhando, né? E isso vai somar bastante no nosso grupo. Assim como todas as parcerias somaram com a gente, eu acredito que a Wesley tem bastante expectativa com a parceria com a gente, e poder representar o projeto em si e o projeto deles também, em competições nacionais, competições regionais, e a expectativa é muito grande. Para o Juliano Ramos, essa união vai muito além do desenvolvimento esportivo que as duas partes terão. Ela inclui também a troca de conhecimento. Nosso objetivo é esse, somar forças, unir conhecimentos, unir atletas, unir famílias, tirar as crianças da marginalidade, da droga, da violência, né? E crescer, crescer para poder a gente representar o nosso estado e conseguir sempre trazer medalhas para o nosso esporte, nosso estado. A ideia, a partir de agora, é também expandir as modalidades, atraindo novos atletas para se juntarem a um projeto que já conta com o sucesso e o talento de profissionais comprometidos com o avanço do esporte piauiense. A associação e o Juliano já tem um trabalho respaldado, principalmente dentro das escolas públicas, e a ideia é a gente unir, né? Inclusive, a gente já está em diálogo, em breve a gente vai estar também divulgando, principalmente nas regiões circunvizinhas aqui da associação, para também atrair, e aqui dentro também do GKC tem a modalidade de luta paralelo com o handball. Então, é fazer o trabalho nas escolas, fazer o que a gente chama de a iniciação esportiva através das escolas, as categorias de base, e posteriormente dar oportunidade para eventos nacionais e internacionais. Eu me espelho muito, porque ele teve um trabalho consolidado, principalmente a nível internacional, e eu penso que com a luta olímpica a gente vai conseguir isso também, e juntos somos mais fortes, né? A ideia é essa.